E é 15 para as 6 da manhã, mas vamos fazer a colheita porque senão vai dar ruim cara, vamos vir aqui, beleza, fazer a colheita antes da chuva E aí galera, beleza, estamos iniciando o episódio 37 da nossa série de Farm Simulator 19, aqui da nossa série rumo ao sucesso E tá aí, dado o início aqui, a colheita de soja, porque hoje a gente vai tá fazendo o seguinte teste, olha aí ó Tá zerado lá no silo, vamos ver quantos mil litros vai dar essa colheita galera, já vou dar início também a um plantio de rabanete japonês Tomar que aquela plantadeira minha ali seja possível, vamos até mostrar aqui o mapa, olha aí ó, tá tudo cuidadinho, não vai precisar arar nada Mas eu vou fazer um serviço bonitinho cara, eu vou pegar, nossa olha o combustível da John Deere cara, tomar que dê pra fazer essa colheita aqui Mas depois eu vou dar o corte aqui, vou lá buscar um pouco de combustível pra ela não ficar tão baixa assim Ainda bem que eu percebi, acho que vai... Cara, quer saber? Deixa, vamos ver o que vai dar se ela tem aquele mesmo esqueminha de quando chega na reserva ou você sai do jogo e ela volta Beleza, vamos deixar esse daí pra ver se vai abaixar mais ainda esse combustível Aí depois que eu plantar, depois que estiver no ponto, pra tecnicamente na colheita Eu vou tá pegando e passando o pé de pato galera, o arado Aí depois, aí sim depois, a gente vai tá plantando e vamos ver se vai ter uma boa produção ou não Então, por isso que tá aí, né, a gente iniciou a colheita aqui normalmente, igual a gente sempre faz Aí depois a gente faz o plantio de beterraba Não é beterraba, calma aí, vamos ver aqui Bom, se bem que a plantadeira só mostra o ícone, né Bom, mas daí vai dar pra saber se ela planta ou não Então, vamos lá Chegar aqui, pegar a plantadeira Não vou colocar a plantadeira agora pra plantar, porque senão ela alcança a colheitadeira E eu acho que é isso aqui, né Eu acho que é esse trequinho aqui, ó Aqui é grama? É, vai ser isso aqui, ó Então vamos ver aqui na aba do jogo, na última Olha aqui, ó Rabanete japonês O rabanete japonês é uma cultura especial, pois você não colhe no final Quando as plantações ficam, quando as plantas ficarem visíveis Você pode usar um cultivador no seu campo Ele é chamado de estrume verde E funciona como fertilizante, aumentando o rendimento da próxima safra em 30% Vamos ver, cara Tá aqui Então não precisa fazer igual o arado que eu fazia É só colocar no caso Acho que, cara, plantio direto, acho que também funciona Mas vamos tá fazendo igual o cara tá fazendo aqui Com um cultivador Vamos tá comprando aí um cultivador pra tá fazendo isso daqui Pra tá fazendo o serviço filé Certinho Então tá aí, o rabanete japonês Vamos ver se vai aumentar realmente em 30% Vamos pegar aqui o nosso valtrinha E vamos lá, tá descarregando a colheitadeira Se não, ela enche E não é legal quando ela enche pro lado da lavoura Então você tem que tirar ela, manobrar É mais embaçadinho tá fazendo esse serviço Mas vamos lá E aí, galera, comentei O que vocês acham? Vai dar diferença? Ou não? Tá plantando esse rabanete japonês aí Não sei Vamos ver Vamos ver se não é muito gastos também, né? Ah, se for muito gasto Ah, vamos dar um exemplo aí que Poxa, é só uma Né, assim Uma colheita Melhorou a produtividade em 30% Mas tá Essa produtividade que aumentou Pagou os custos das sementes do rabanete Pagou os trabalhadores desse rabanete Tem que ver isso daí Será que tem que fertilizar ainda? Tudo bonitinho Tirar as daninhas Tem que ver tudo esse trabalho aí, né, galera? Mas é aí Agora só descarregando aqui A colheitadeira Cara, como Bom, vamos ver quanto que eu tenho de empréstimo Eu tô com um planinho aqui, ó Que é pra vender tudo as minhas coisas Porém, eu vou precisar de uma outra carreta Aí eu vou estar usando o John Deere pra fazer isso Ah, descarrega Tem bastantinho ainda Eu sempre acompanho por aqui, ó Por dentro da colheitadeira E daí eu consigo ver o quanto que tem, ó Beleza? Vamos ver aqui Quanto que eu posso pegar de empréstimo Vamos lá Pedir Vamos ver 60, 80 106 mil Vamos ver na loja aqui Eu acho que eu vou estar comprando uma outra carreta Vai ser Ela vai ter outras funções Mas pra agora Eu preciso pra estar vendendo a A minha produção ali 80 mil Essa aqui 78 mil Mas é muita coisa Preciso de uma Carretinha Menor E claro que seja pra trator, né, cara? Bom 52 mil Vai ser para o John Deere mesmo Tá aí, ó Vamos comprar Só tem como mudar os pneus Então deixa o pneu original Tá aí, ó 60 mil Cara, é um bom dinheiro Mas, cara Só o que a gente vender de trigo É... E cevada Já vai estar compensando aí Esse valor Porque, galera Eu tenho 100 mil de cada Então aquela dali Duas viagenzinhas Já tá pronto Já tá vendido Enquanto aquela Eu faço duas Essa daqui Eu tinha que fazer quatro viagens Então vai Nos tirar Bastante Nos poupar Bastante tempo Então vamos lá na loja Tá buscando ela E vendo como que ela é Aí chegamos E tá aí ela Monstruosa Vamos lá Ah, mais uma coisa Que eu preciso comprar aqui Para o John Deere Vamos aproveitar esse embalo E tá comprando Que é o quê? O peso frontal, cara Ele tá patinando demais, galera Então aqui, ó John Deere Beleza Dá pra ver que o pneu dianteiro Fica patinando Ele não tem peso na frente Então tá aí Beleza Já vários de vocês pediam Vem tá fazendo isso Então tá aí, ó Sim, galera O peso frontal Auxilia bastante, cara Faz realmente A diferença Se vocês querem Eu faço um vídeo testando Para vocês verem Mas faz sim, galera Faz sim a diferença Beleza? Deixa eu dar o cortinho Ah, aqui, ó Olha só, gente Ah, não valia a pena Ir lá vender 5 mil litros Só não Ah, joguei no chão aí, ó Ah, beleza Vamos lá Vamos ver o que tá pagando bem Primeiro, né Eu acho que a cevada Deu uma quedinha 732 Ah, vamos vender a cevada mesmo 732 Moinho e estação de trem Cadê? Ah, é pertinho Beleza Então vamos lá A cevada Vou vender, claro Tudo, né Tudo que eu tenho de cevada E eu não sei não Se bobear Eu não vendo trigo também, cara Só que trigo tá pagando Ah, 700, cara Não sei não Vamos ver Cara Agora a impressão minha É ou dependendo da carreta É a velocidade que ela enche Parece que tá enchendo A mesma velocidade Que a outra Sendo que esta daqui Tem muito mais capacidade Não sei Olha Por que que ela não aproveita Essa parte de cima Aqui, ó Eu acho que essa carreta É Eu acho não Essa carreta é pra silagem Mas ela dá pra ser utilizada Com esses grãos aqui também Cara, eu tô reparando aqui o mapa E a coletadeira tá parada lá O que que ela tá parada? Vamos lá ver Ah, não Tá parada não Só tava manobrando Ah, beleza Eu tenho que tomar cuidado Que a hora que ela estiver voltando Prestar atenção Da hora que eu chegar lá no moinho É moinho que eu tô indo? Não, no É, no moinho da estação de trem Ah, quando eu chegar lá Eu tenho que mudar para o Valtra E o Valtra descarregar ela É aí, ó Hora de descarregar a coletadeira agora Ainda não vendi lá a cevada Eu quero vender com vocês Ah, pra vocês verem lá Quanto que vai dar de lucro Somente aquela carretinha lá Que, lembrando Tudo isso, galera É de uma colheita só Aqui nessa lavoura No caso, deu 108 Mil litros, né Aí foi só Referente a essa lavoura aqui No caso, as duas lavouras unidas, né Cara, ficou show de bola A única coisa que a gente precisa É tá melhorando Foi? Beleza É melhorando nossos maquinários, cara Mas tá aí, ó Vendendo, beleza Bonitinho Ah, por quê? Agora a colheita tá demorada O plantio tá demorado E claro, né, mano Olha o tamanho da lavoura que ficou Ih, olha aí, ó Já tô... Já... O investimento já se pagou Vamos lá 38 mil, não Vou ter que vender As duas carretas Para pagar, no caso Essa outra carreta aqui No caso, vender duas carretas de cevada Pra tá pagando a carreta Mas ela vai ter outra função Na verdade, ela vai ficar direta para o trabalho E a outra que eu uso lá no Starinha Eu não sei por que eu falo Staria, cara É porque eu comprei Pela primeira vez Comprei um Staria Daí agora fica na cabeça Staria O Valtra Eu vou tá utilizando o Valtra Com essa daqui E a do Valtra Eu vou tá colocando lá nas galinhas Pra sujeira das galinhas Ir direto para uma carreta E não ficar jogando no chão Igual tá agora Aí, galera Acho que sobrou um pouquinho lá ainda Já, no caso, vendi E a colheita de... Ai, caramba Chegou lá no final, mano Eu esqueci De tá descarregando ela antes Que droga Agora eu vou ter que tirar Vamos ver ela como é que tá Ah, não Ah, não Ela vai conseguir ainda chegar no final Ah, tá Beleza Tranquilo Beleza Vamos voltar aqui No caso, eu vendi lá Já paguei meu empréstimo Ou seja O que eu peguei pra carreta Que eu já devolvi E o trigo eu não vou vender agora não Olha lá Tivemos um lucro ontem de 27 mil Hoje de 8 mil Olha aí, ó Acabou de ficar o negocinho no vermelho aqui Agora eu vou começar a ganhar dinheiro desse negócio Ah, onde que eu tô? Aqui, ó O trigo eu vou esperar ele dar uma... Uma subidinha a mais Que ele tá pouquinho Cevada ainda sobrou 4 mil litros lá ainda Foi duas viagens dessas Sobrou 4 mil... Opa É pra soltar a carreta, meu filho Ih, beleza E vamos lá Dar início ao primeiro... Cara, tomar que isso aqui Aumente a renda Mas aumente pra, sei lá Umas duas, três próximas lavouras, né Próximas colheitas Nossa, já pensou que... Nossa, eu colho somente uma E já... Ah, não Daí eu não faço mais isso, cara Se eu colher uma com boa produtividade E a outra sem produtividade Daí eu já não faço mais isso Que daí não compensa Olha o tanto no caso do trabalhador Que o cara vai ter que ficar plantando aqui Ah, vamos só ver Vai lá H Vamos ver... É, onde ele vai? É, ele tá comprando as sementes pro rabanete Claro, tem que comprar, né Mas beleza Vamos ver aqui o mapa Tá, fertilizando Muito provável que eu vou ter que fertilizar Igual fosse uma lavoura comum Né, uma cultura comum Vou ter que fertilizar em três etapas Fazer todas aquelas frescuras Mas, vamos fazer o teste O que vale a intenção Vamos ver se vai valer a pena ou não Olha um bugzinho aqui, galera Olha aí, ó Olha esse bracinho verde aqui, ó Na carreta Cara, eu não entendo essa des... Ah, como é que fala, cara? Eles tiraram isso daqui, ó Se você entrar no FS17 Fazer uma curva pro trator Vamos parar aqui, ó Ó, no caso desse aqui pra explicar pra vocês, ó Tá vendo esse braço aqui, ó Pra que que ele serve? Pra virar É um hidráulico pra virar essas duas rodas aqui, né Então, ele sabe que o trator virou lá Porque esse braço vem pra cá Quando tá nesse sentido Ou quando ele vai pro outro lado Ele vira pra cá Daí as rodas sabem pra onde virar Porém, no FS19 Eles desabilitaram isso Não tem mais essa função Essa animação, no caso Não tem mais Se vocês entraram no FS17 Façam o teste aí, galera Vocês vão ver lá que No FS17 tem essa função Funciona bonitinho Porém, aqui no FS19 Isso não acontece E o próximo que a gente tem que comprar É um trator mais forte, cara Ah, um trator pra ficar no plantio E o John Deere Pra vir fazer esse trabalho No caso, dar uma Aposentada no John Deere Porque o John Deere Tem vida difícil O Valtrin aqui Só a única função dele É essa Não trabalha mais quase na fazenda Então Não sei Não, o Valtrin Talvez fica na fazenda Pra uma outra Né Pra uma outra situação Outro serviço Que ele possa estar vindo fazer Mas parece que ele tá Agora ele tá sofrendinho, cara Só pra puxar a carreta aqui Ele já tá sofrendo Beleza, vamos ver aqui Tá acabando Ah, teve comentários Pra ver o seguinte, cara Pra não dar briga Né Tava lendo isso agora É Pra não dar briga Faz o seguinte Sobre simular ou não Faz um episódio Aí, ó Já desvaziou É só fazer um episódio Somente em câmera interna Acho que Não, dá mais um carregamento ainda Então vamos voltar lá pro início É Pra mim fazer um episódio Somente em câmera interna O próximo episódio Eu jogo assim Daí em câmera Externa No caso Um episódio simulando E o outro não Não sei Vamos ver Talvez dá pra fazer isso, cara Fazer um episódio de cada, né E novamente Voltamos Para o negativo Mas Não dá nada Isso aí é Provisório Você já viu lá Que a gente já começou aí A tá ganhando dinheiro Então é o que importa É ganhar o money Mas é isso aí, galera Agora eu vou dar um corte aqui Com vocês Pra gente tá pegando E finalizando Toda essa colheita Vou finalizar essa colheita Com vocês Pra gente ver Qual foi No caso Quantos mil litros Vai dar De soja Beleza? Então Não sei se eu vou acelerar O vídeo pra vocês Ou vou dar simplesmente Um corte aí Então Já volto com vocês Aí Uma hora depois Tô de volta Nossa Deixei o programa de gravação Gravando aqui Cara Meu HD Só tem mais 12 GB Pra tá armazenando De arquivo Caraca, cara Toma que dê aí Tempo ainda Pra mim fazer Esse finalzinho Aqui Com vocês Galera Tá aí Finalizando Só tive um pequeno Probleminha ali na frente Que eu iniciei Com o trator Na lavoura Só que eu só entrei E já parei Já Mas sei lá Isso aí não vai Interferir em nada Se claro Mudar pouca coisa Beleza Aqui o que eu tô esperando É o que? Quanto que já deu lá? Deu 30 31 mil Mais do que eu tenho Na carreta Vamos arredondar 50 Cara No mínimo Tem que Sei lá Ser 80 mil litros Na próxima cultura Não 80 mil é muito Né cara Mas sei lá Uns 70 70 mil litros Na próxima Na próxima colheita Cara Se não der isso Eu não vou pegar mais E tá plantando Rabanete japonês Cara E Ah A gente tem que ver também Quanto que é Vamos ver aqui Cultivadores Que a coisa foca Tem que ser um cultivador Tá aqui Cultivadores Beleza Ó O da Thumb lá É esse daqui Talvez a gente possa Arrendar Mas eu acho que é só passar um arado Comum mesmo Comprar esse horse aqui Nossa 500 cavalos Que isso Cara Vamos pegar outro aqui Esse aqui 300 cavalos Ou da Stara Cara Talvez a gente já compre Esses negocinhos aqui Ó A gente já testa O que que é isso Esse aqui Ó Rabanete japonês Ó O cultivador Prepara o campo Após o plantio Além disso Essa máquina Pode Samear diretamente Cara É meio que uma plantadeira Isso daqui Estranho Esse negócio Mas eu acho que Cara Isso aqui não precisa A gente tá alugando É só colocar mesmo A plantio direto Que tudo Tá resolvido Mas vamos lá Que tem que finalizar Tudo certinho Como eu entrei aqui Com o trator Ele deu uma falhazinha Daí ele parou de trabalhar Coloquei novamente O carro pra plantar Porque ele tinha Alcançado a colheitadeira Aí ó Beleza Colhido tudo Não ficou nenhuma falha Exceto a falha Que eu fiz com o trator Né Então Mas é pouca coisa Fazer a volta aqui Beleza E vamos ver Quanto que deu Ao todo Para pra cá Nossa Tem que ir Bom Vamos manobrar Bonitinho isso daqui Que se eu deixar aqui Vai atrapalhar O cara que tá plantando Vamos lá Só mais milão Pra tá descarregando E Fechou Beleza Vamos deixar na estrada Mesmo aqui ó O trânsito Que se vire Pra dar a volta Não vamos deixar na rua Não Deixar aqui Vamos pegar o Valtra E vamos lá no silo Pra ver quanto que deu Cara Então Se bem que É fácil né 31 lá Mais 21 aqui Vai dar assim 52 Exato 52 130 Bom É Essa média Galera Tem que dar no mínimo 1,70 Para o próximo vídeo Cara Próximo vídeo Já vou vir Eu acho que se bobear Já com a colheita Tá Ou talvez Ou talvez Eu vou só fazer Mesmo Caso Gradiar o solo Voltar com ele Grande Ou se ele tiver Alguma função especial Pra tá cuidando dele Eu volto com vocês Também Vamos lá Descarregar aqui Mas é bem pra Que eu já volto Já gradiando o solo Fazendo um novo Plantio de soja E com ele grande No caso né Daí já a gente Aproveita e já faz Também A colheita Beleza Descarregou 52.130 Ah moleque Que bom na matemática Também Quem não souber Fazer uma conta Dessa Mas então é isso aí galera Não sei quanto tempo Ficou esse vídeo Pra vocês Pra mim ficou com 1 hora e 15 minutos De gravação aqui Espero que tenha ficado O vídeo com um tempo Bacana pra vocês Mas então É isso aí galera No próximo episódio Vamos ver se vai valer a pena Ou não Esse rabanete japonês Olha o que eu falo Ele sempre vem pra cá E sobra um pouquinho Ainda pra ele voltar Então Ficou show de bola Aqui a nossa Lavoura Mas então É isso aí galera Finalizando esse vídeo Por aqui Se você gostou Deixa o seu like No vídeo Compartilha Se você tiver mais Gostou no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí galera Até pra cima Tchau Tchau